Aê, aê, calma, calma, calma é agora, hein Respira fundo, respira fundo Que agora a favela vai virar rei Escutou? A favela vai virar rei Vê, então levanta o guarda-chuva Acende o celular, levanta as galas É molequeiro, menino É rei virar favela, é rei virar favela Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma 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 Tosta fada, vem na ponta da minha boca Vinga, cê entra e na doitão Tosta fada, toma, toma 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma O BN não perdoa Por nós é poucas ideias Sogadão, botadão Sogadão na sua xeré 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 Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Voltei pras puta Voltei pras puta No baile do Megatonta Taca, 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 taca Poder Poder Faz puta Poder Poder Faz puta No baile do Megatonta Taca, taca, taca Aê, aê, calma, calma Calma, é agora, hein? Respira fundo Respira fundo Que agora a favela vai virar rei Escutou? A favela vai virar rei Vê Então levanta o guarda-chuva Acende o celular Levanta as galas É pedido o quinto É rei virar favela É rei virar favela Toma Toma Toma, que toma, que toma, 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 toma Toma, que toma, que toma, 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 toma Toma na xeré Na xereca vai tomar Toma que toma, que toma, toma 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 na xereca, na xereca vai tomar Cai na ponta da minha vó Na vingança é treinador Toma, toma, tosta fada Toma, toma, tosta fada Toma, 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 tosta fada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma O BN não perdoa Por nós é poucas ideias Socadão, botadão Socadão na sua xereca 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 Vou empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou puta Voltei pras puta Voltei pras puta No baile do Megatron Taca, taca, taca Votê, pás, pú Votê, pás, pú No baile do Megatron Taca, taca, taca